Olá, crianças, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Leine e hoje nós vamos trabalhar um poema muito legal de um grande poeta brasileiro que se chama Vinícius de Moraes. O Vinícius, ele nasceu lá no Rio de Janeiro, infelizmente ele já não está entre nós, ele já morreu e tem uma coisa, ele era um eterno apaixonado, ele fez diversos poemas e em 1980 ele se dedicou a fazer um álbum que se chama Arca de Noé para as Crianças e é onde nós vamos encontrar neste álbum, que é um livro feito especialmente para vocês, esse poema que nós vamos trabalhar hoje, que se chama O Pato. Vamos lá? Vou ler para vocês, hein? O Pato. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou no poleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, cantas fez um moço que foi da panela. Olha só que poeminha mais linda. E assim, com o tempo, os poemas de Vinícius de Moraes, foi e se criou-se pequenas canções. E este também virou uma música que foi gravada por um grupo chamado MPB4. Se você procurar aí, você vai encontrar O Pato, de Vinícius de Moraes, na voz do grupo MPB4. E cantando esse poema, ele vai ficar assim, olha que lindo. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato, pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou no poleiro, no pé do cavalo. Levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez um moço que foi para a panela. Tadinho desse pato. Eu vou deixar a letra desse poema para você treinar aí junto com seus pais, tá bom? Grande abraço para vocês, veja no coração. Olá, crianças, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elaine. E hoje nós vamos trabalhar...